Aí vou achar bom, aí vou achar bom Vai ser a minha vez de arrebentar seu coração Aí vou achar bom, aí vou achar bom Vai ser a minha vez de arrebentar seu coração Chora de alegria, eu tô feliz até Vamos bater palma, vamos bater o pé Eu vou tocar o movimento dessa vez Mulherada, tô chegando, tô no meio de vocês Não quero mais ficar com você Não quero mais te dar meu amor Não quero mais beijar sua boca, sentir seu sabor Não quero mais ficar com você Não quero mais te dar meu amor Não quero mais aquecer seu frio, ser seu cobertor Estou sozinha há muito tempo esperando você voltar No tempo passa o mundo gira e eu aqui parado No mesmo lugar No céu clarão da lua é lua cheia Bate coração que essa paixão pegou na veia Explode no meu peito feito um mar beijando areia Fechada de amor, solta calor, só incendeia Eu tô saindo da cidade, tô botando de uma mesa Com você até o amor É melhor não ficar lá no meu cutinho, não perca o coração Moreninha linda, quero te dizer Passa o tempo todo pensando em você Quando você passa, remexe a cintura É uma beleza, meu Deus que loucura Sua pele bronzeada de cor natural Seus cabelos ondulados, seu rostinho angelical Seu lindo corpinho é uma escultura A rapaziada fica na frissura Morena, eu quero te pegar de jeito Entrar no seu remelexo, te fazer feliz Encostar seu rosto junto do meu peito Vê se dá um jeito, porque eu tô afim Já tem feito tudo pra chamar sua atenção Mas você nem liga, você não tá nem aí Vem que a vaca custa, vem que o mundo acabe Puxa o que custar, eu quero seu amor